Que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina paupérrima, superficial, carnal. Que estão matando a geração de profetas da manhã, ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus. Um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem, um evangelho de festa góspel, um evangelho de encontro jovem góspel. Levante a sua unidade, levante a sua unidade, levante o céu, levante o coração a Deus, um evangelho que não tem dor, diz-se a geração extravagante, o louvor extravagante. A geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente. E essa doutrina de evangelho jovem, está matando a geração. Não há exceção para o evangelho, não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovens, evangelho para adolescentes, um tipo de evangelho para cada um. Na Bíblia, os jovens são os que mais padecem. Eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18, um adolescente jovem, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum, eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum, eu vejo um jovem viver uma vida intensa, um jovem receber uma palavra profética, um sonho, e Deus para cumprir isso leva ele ao calabouço, leva ele à cova, leva ele ser preso, ser vendido, ser enganado e 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escânio. E eu acho que uma música que eu falo de Deus, eu acho que se eu sirvo como instrumento também para chegar no coração de alguma pessoa que esteja triste, isso trazer vida e força também é legal. Acho que a música é uma arma que nós temos, graças a Deus, esse dom, a gente tem que saber executar, seja ela para divertir uma pessoa, para dançar, para apimentar um casamento, para trazer uma luz de Deus para a vida deles, acho que é isso. Eu não vejo no registro de José saindo para dar a volta com garotas, eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel. Eu vou até o jovem Davi, eu não vejo Davi em momento algum, em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas, eu não vejo Davi malhando, ficando com os bíceps grandes e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saul, eu não vejo, eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha, eu vejo ele afrontando Golias quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu, eu vejo ele dizendo, quem é este incircunciso filisteu? Quem, quem, quem é este milcio? Quero dizer no caso, quando uma nação inteira de氣, eu vou��는 uma vez. E eu vejo os pastores liberando palavras proféticas para o Jópolis. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante. Mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética. Só que ela se cumpriu 13 anos depois, depois de uma perseguição implacável de Saúl sobre Davi. Davi teve que aprender a viver da fé, Davi não contou com conforto, Davi teve que pelejar, Davi teve medo, Davi recebeu marcas e afrontas. Depois foi levantado o rei. Não compare um jovem desse século com Estevam! Não ouse dizer que você é parecido com Estevam! Não me diga que você é um cristão radical, não me diga que essa geração é extravagante, se ela é extravagante, ela é extravagante pelo pecado! Não me diga que você é extravagante! Não me diga que você é extravagante! Não me diga que você é extravagante! A Bíblia fala que Deus através de Estevam, pelas mãos de Estevam, faziam sinais e maravilhas! E muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevam! Então Estevam vê o céu aberto, o trono de Deus e o filho de Deus a destra, então eles o apedrejam e Estevam diz, pai não impute a eles esse pecado! Então com o seu sangue confirma o testemunho dos mártires, confirma o avanço da igreja primitiva, confirma qual seria o modelo da juventude, o modelo da mocidade da primeira igreja! Seria de sangue derramada, seria de sangue derramado, seria de martírio! O primeiro mártir não foi um ancião, o primeiro mártir não foi um profeta, o primeiro mártir não foi um líder velho, foi um jovem! Paulo, o maior doutrinador da Bíblia, ele disse em 2 Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade, foge Timóteo! Qual o conselho doutrinário para o jovem cristão, para o jovem cristão no ministério? Ele está querendo dizer para Timóteo, Timóteo não seja um jovem comum, Timóteo não seja comum, não tenha a postura, o padrão cultural e social dessa juventude, foge desse tipo de desejo, desse tipo de vida, foge, se afasta, você é diferente, você tem um chamado! Olha que geração é essa! Que evangelho fraco hoje! Que geração de cristãos jovens, superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive! Não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada! Agora me responda, aonde tem essa doutrina de festa góstica? Cara pintada, de camisetas dizendo eu sou apaixonado por Jesus, dizendo que somos cristãos extravagantes, isso não é bíblico, isso não é verdadeiro... Senhor Deus, eu sei que essas preciosas sementes, sementes tiradas do céu, serão lançadas em vários tipos de solos e de terrenos... Senhor, mas que a maioria caia em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha germinar, que ela venha crescer e frutificar... Fazendo desse jovem, um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo... No nome de Jesus... Amém!